O frio chegou a Rio Preto e muitas pessoas precisam de ajuda neste momento. O Lar São Vicente de Paulo pede doações de toucas de frio e toalhas de banho para os idosos atendidos no local. As doações podem ser levadas pessoalmente à rua Fernão Dias Pasleme, número 414, no bairro Maceno. Ou você pode entrar em contato pelo telefone para mais informações. E o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Rio Preto deu início à campanha do Agasalho 2020 com o tema Mais Coração, Menos Frio. O objetivo é coletar doações de roupas, sapatos, cobertores e peças de inverno que sejam novas ou estejam em bom estado. As peças serão distribuídas para entidades assistenciais da cidade, pessoas de baixa renda e a população em situação de rua. A coleta termina no dia 31 de julho e neste ano as doações serão recebidas na sede do Fundo Social, rua Pedro Amaral, número 3578, na Vila Ercília. A coordenação pede que as roupas usadas devem ser entregues limpas e já embaladas. E serão separadas por masculino, feminino e infantil. Então é pedido que já seja feita essa separação antes da doação. Mais informações sobre as campanhas realizadas na cidade ao longo da nossa programação. Mariana Dyer para a TV Câmara.